Música Encerrou-se nesta quarta-feira, dia 5, a Operação Brasil Integrado, que contou com a participação de 20 estados. No Rio Grande do Sul, a ação foi comandada pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, com participação das Polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária, e também das Forças Armadas, com um efetivo total de 3.715 militares. Este novo conceito que começou com essa integração com esses equipamentos aqui que nós recebemos da Copa do Mundo. Veja que avanço nós estamos operando, que por exemplo, ontem nós podíamos acompanhar aqui operações que se realizavam em livramento, que se realizavam em Tiradentes do Sul, em qualquer um dos três municípios. Durante a operação, foram abordadas pessoas e vistoriados carros, embarcações, motos, ônibus e caminhões. 14 veículos roubados foram recuperados. 11 pessoas foram presas em flagrante e 11 foram presas com mandado. Também foram apreendidas armas de fogo e munições. 14 veículos roubados foram presas com mandado.